Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês a forma que eu aprendi colocar cílios. Eu sempre gostei de pôr, sempre coloquei aqueles inteiros, mas eu aprendi uma forma de colocar que é bem rápida e eu gostei porque a gente enxerga assim, quando eu colocava, eu colocava por cima, até coloquei aqui um pouco nesse olho aqui, para mostrar para vocês. Eu colocava por cima e eu sempre ficava enxergando assim, algo assim a mais, entendeu? E era muito difícil de pôr, eu demorava, 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 muito, muito. E eu aprendi a colocar dessa forma e eu coloco muito rápido, muito rápido. Eu demorei poucos minutos para colocar essa quantidade aqui, tá vendo? Olha, não coloquei muito, muito, tá vendo que ainda tem uns lugares para pôr? Depois eu vou preencher direitinho, mas essa forma que eu ponho agora é por baixo, vou colocando por baixo, assim ó, gente, é muito rápido, sim, que dá umas, tem horas que a gente coloca, não tem muita prática, você vai colocar o tufinho, é de tufinho, né? O tufinho você vai pôr, às vezes a pinça está meio suja, quando você vai sair, o tufinho vem junto. Mas eu gostei muito de colocar assim, eu tinha muita preguiça de pôr, porque demorava muito, muito, muito. E dessa forma aqui eu gostei demais de pôr. eu lavei tudinho aqui, né? Meus cíliozinhos aqui, eu lavei bem lavadinho, sequei, arrumei bem arrumadinho para não, né? Para pegar melhor. E eu tô usando essa cola aqui, né? Que é uma cola que ela não é uma cola profissional, é uma cola mesmo para você usar. Eu usei ela esses dias aí, ela durou mais ou menos uns dois dias, e depois eu não sei quanto tempo que ela fica muito, porque eu mesma que quis tirar, porque eu coloquei da forma que eu falei por cima. E eu ficava enxergando muitas coisas assim, ruim aqui em cima, bolinha, alguma coisa assim. Aí eu peguei e tirei. Não sei quanto tempo que durou, tirei. Aí eu coloquei dessa forma agora. Eu olho assim, eu não enxergo bolinha, não enxergo nada de excesso, entendeu? Então, aí vamos lá. Eu tô usando uma pinça normal, né? Nada profissional. Eu mesma tô pondo em casa, pretendo aperfeiçoar, comprar tudo profissional. Tô querendo comprar para me trabalhar com isso, né? Tô querendo fazer um cursozinho, mas eu tô pondo em mim, pra mim praticando. Aí eu comprei essa cola baratinha, por cinco reais no mercado ali, né? Não tem de tudo. Peguei a própria vasilhinha que vem os cílios, né? Desse aqui de tufinho, que vem aqui dentro, a tampinha, e uso a cola aqui dentro. Eu coloco pingo de cola aqui, pra não desperdiçar, né? Eu coloco só um pingo. Aí vou pondo até quando endurece, eu ponho mais, né? Então, vamos lá pra mim pôr dessa forma. Deixa eu ver se essa aqui já tá dura, que aí eu vou pôr mais. Aí já tá meio duro, né? Então, aí eu venho aqui, né? Já coloquei aqui desse lado daqui, e agora eu vou cortar aqui a pontinha, pra ficar mais fácil de tirar, né? A pontinha do nalho. Ela vem na linhazinha de nalho, assim, né? Tudo enfiado, aí a gente vai puxando. Tem que puxar com bastante cuidado, pra não sair os fios, não ficar feio, né? Então, vou colocar uns aqui pra vocês verem. Então, eu tirei, na dalinha, né? Coloquei aqui na minha pinça, assim. Aí eu venho aqui na vasilhinha, molho a pontinha, não pode pôr muito excesso de cola, por isso, senão a gente fica enxergando coisas, né? Assim, bola de excesso. Aí eu pego aqui, venho aqui, ó. Eu tenho que olhar no espelho aqui. Eu venho aqui e coloco aqui por baixo, tá vendo? Põe aqui. Ó, já solto, já fica lá. Viu? Já ficou. Aí eu venho com a pontinha da pinça, mas tem que ficar a pontinha sem nada, e dou uma arrumadinha, assim, ó. Uma subidinha, que vai dar umas grudadinhas lá nos meus fios, nos meus cílios. Pronto. Essa aqui já tá. Aí, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, que é isso aqui, né? Mas tá aí, ó. Coloquei um já, ó. Colocado. E vou fazer esse procedimento com todos os outros, né? Eu vou colocando de baixo pra cima. Eu não coloco mais. Eu colocava, que eu colocava de cima pra baixo, e eu achava muito difícil colocar. Eu colocava em cima, e na hora que eu... Ai, não, era muito difícil. Ó, vou colocar o outro. Molhei lá a pontinha. Aí eu vou vir aqui. Coloco de baixo pra cima, e solto. Pronto. Ficou. Tá vendo? As tentativas são rápidas. Quer dizer, a chance de grudar, eu achei mais rápida do que por cima. Que eu pegava, fechava o olho aqui, ia pondo por cima. Gente, ó, eu já coloquei, né? Olha, quase todos. Aquele mesmo sistema que eu falei, tá vendo? Olha. Coloquei quase todos. Agora, eu vou tentar preencher aqui nos cantinhos. Eu não tava conseguindo pôr. Tipo, esse cantinho aqui, ele tá bem difícil de pôr. Ele deita, às vezes. Olha, deu certo agora. Coloquei. Não sei se eu ponho mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que tem mais uma aqui. Agora, eu não sei. Eu não quero pôr muito, então. Acho que tá bom. Não quero pôr muito. Agora, igual, se vocês quiserem pôr uma camada por baixo, depois uma camada por cima. Eu ainda não fiz isso. Eu vou fazer. É porque eu ainda tô com pouco. Só tô com um só. Tá bom, meus. Eu já tinha colocado antes, né? Mas eu não pus desse jeito. Eu coloquei em cima aqui, ó. Então, eu tentei fazer isso aqui, nenhum, pra ver se dava certo, né? Como eu não gravei. Aí, eu pus nenhum, deu super certo. Aí, eu gravei aqui pra me mostrar pra vocês. Que dá super certo. Colocar de baixo pra cima. De baixo pra cima. Agora, se você quiser aquele volumão, você vai pondo aqui embaixo. Vai colocando, colocando sempre com o tufinho assim, ó. Igual eu falei, com a ponta aqui, com a pontinha aqui, ó. Inclinada pra cima, pra dar certo. Não pode ficar pra baixo assim, quando for pôr. Porque, se não, não encaixa lá. Tem que pôr assim, ó. Pegar e encaixa lá. Com a outra pinça é bem mais fácil. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de colocar por isso. Porque, às vezes, não tá firme aqui, ó. Tem que tá assim, ó. Assim, inclinadinho pra cima, assim. E se ficar pra baixo, assim, você tentar pôr, não dá certo. Não dá certo. Tem que pôr a cola na pontinha. E, coloca lá. Aí, ó. Coloquei tudo. Ficou tudo bonitinho. Agora, eu não sei se eu coloco um desse lado de cá. Que parece que esse lado de cá tá mais pobrezinho de cílio. De cílio. Acho que eu vou pôr um desse lado aqui. Que tá bem falhadinho aqui. Deixa eu ver aqui onde eu ponho. Acho que eu vou pôr pra cá, sim. Pera aí. Colocar aqui. Pronto. Coloquei. Então, gente. É isso. O que eu queria passar pra vocês. A minha experiência com os cílios. Eu tô começando a pegar agora, né? Eu sempre coloquei aqueles inteirão. Só que eu tinha muita dificuldade por eles também. Aí, eu comprei esse tufinho. Já acho que é a terceira vez que eu uso esse de tufinho. Mas, às vezes, eu evito colocar. Porque, igual eu falei, dava muito, muito trabalho pra pôr. Aí, eu descobri essa técnica de pôr de baixo pra cima. E é super rápido. Bem rápido mesmo. Não demorou quase nada. Porque o outro eu demorava quase uma hora tentando colocar em cima. E não dava certo. Só que, igual eu falei, o meu tá bem fraquinho. Tá vendo? Mas, se você quiser pôr mais, vai colocando. Vai molhando a pontinha. Não molha muito o tufinho até o meio, não. Porque, senão, depois você fica enxergando excesso de cola. E é muito ruim. Pesa. Eu mesmo, quando eu uso em cima, eu sinto muito peso nos meus cílios. Peso. E me incomoda muito. Eu acabo arrancando antes do tempo. Mas, aí, eu vou ficar com este aqui. Talvez, amanhã, eu coloque mais por cima. Vai completar. Que, aí, a cola até reforça desse aqui. E, aí, eu digo pra vocês quanto tempo que vai durar com essa cola aqui. Porque, essa cola aqui, ela é bem baratinha. Ela não é uma cola profissional. Eu até encomendei uma cola profissional que eu vou usar. E, aí, eu falo aqui pra vocês qual foi a minha experiência com essa cola e com a cola especializada pra isso. Tá bom? Era isso que eu queria passar pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar fazendo agora um curso, né, de cílios. Que eu quero aperfeiçoar nisso aí. Que eu já mexo com cabelo, mexo com um monte de coisa, né? E, agora, eu quero mexer com cílios, né? E, aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam que eu vou pesquisar com a minha professora e passo pra vocês. Tá? Melhor cola. Vou fazer uma experiência com várias colas e venho aqui dizer pra vocês quais são as melhores colas, né? Na minha experiência, qual é que dura mais, qual é que, né, dura menos, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Fica com Deus, curte aí, né, se inscreve aí no meu canal pra melhores informações. E, assim, vamos nós. Um beijo, fica com Deus.